Eu não vejo meu pai, já se passaram dez anos E eu não vejo meu pai, rancho velho, me olho chorando O tempo feliz que passou, queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo voltou, queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo voltou Eu olhei em porta do rancho, tomou conta a saudade de mim Tudo cheio de buraco, invadido pelo capim Olhei a panela no canto, no meio rancho eu nasci O caldo que a vovó contava, até hoje não me esqueci O caldo que a vovó contava, até hoje não me esqueci Rancho velho, me olho chorando O tempo feliz que passou, queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo voltou Queria que nada mudasse meu rancho Que pena que tudo voltou